Existe um canteiro muito lindo Que emana lá no alto O mistério que jamais se revelou O canteiro é a igreja reunida As flores são os erros do Senhor Água viva que jorra dos pés Fonte que transborda o meu ser Água viva que jorra de pés Enche-me, enche-me, sacia-me Jesus, Jesus nesse jardim é o jardineiro Quem rega todas as flores com amor A água está correndo noite e dia No canteiro que o Senhor já preparou A água está correndo, ela nos fala Se você é uma flor, deve sentir Se está servendo, fala o jardineiro Ele está passando por aqui Água viva que jorra dos pés Fonte que transborda o meu ser Água viva que jorra de pés Enche-me, enche-me, sacia-me Água viva que jorra dos pés Água viva que jorra dos pés Fonte que transborda o meu ser Água viva que jorra dos pés Enche-me, enche-me, sacia-me Aleluia Enche-me, enche-me, sacia-me Aleluia Enche-me, enche-me Sacia-me Sacia-me